Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Vou largar da vida louca e terminar minha livre docência. Vou fazer o que meu pai quer, começar a vida com um passo perfeito. Vou fazer o que minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de Direito. Então, ver tudo em sua consciência quando acabar esta adolescência. Paulo Leminski é o autor do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Álvaro Marins, professor e pesquisador de Teoria Literária e Literatura Brasileira, e Fred Góes, titular de Ciência da Literatura e compositor letrista. Sejam bem-vindos. Eu acho que Leminski já está entre nós, porque aconteceram coisas aqui antes da gravação, poemas surgiram do nada. E esse poeta é isso, né? Essa coisa que vai impressionando à medida que a gente vai conhecendo, né? E vai se sentindo um pouco poeta também, porque ele tem essa capacidade de trazer o simples, o cotidiano e, às vezes, em poemas muito curtos, né? Que dão conta de acontecimentos até transcendentais. Mas eu queria começar, como a gente sempre começa falando dos poetas, tentando entender o que da infância esses poetas carregam para a sua obra. Às vezes mais, às vezes menos. E Leminski, a gente pode dizer que algo da infância dele está presente no que ele escreve ou sinaliza um caminho importante na hora que a gente quer entender que poeta é esse? Eu acho que sim. Eu acho que a infância, de uma forma ou de outra, de uma maneira geral, sempre vai influenciar não só os poetas, mas todas as pessoas. Todos nós, né? Mas, assim, o fato dele ter, durante, vamos dizer assim, a sua adolescência, não diria nem tanto a infância, mas ter sido seminarista de um mosteiro beneditino... Por vontade própria, né? Por vontade própria, né? Isso mostra, assim, uma ligação muito forte com disciplina, com aprendizado, né? E também com uma certa religiosidade, né? Que depois vai se... Vai dialogar com o esoterismo ou a religiosidade japonesa, do haikai e tal. Então, eu acho, assim, que o silêncio da meditação, o silêncio do mosteiro, né? De alguma forma, mais tarde, dialogou com o silêncio dos templos, dos templos budistas, né? E a coisa dele ser zen, né? Porque o Leminski tinha essa coisa. E eu acho que também da infância, quer dizer, mais do que da infância, é da origem, que é muito forte no trabalho dele. Polaco. É, essa coisa de ser mestiço polaco. Quer dizer, é uma coisa única, né? Quer dizer, de pensar nessa ideia de ser... E quando falam muito de uma coisa assim, ah, mas o Leminski é um poeta marginal, ele não se enquadra nos poetas dos anos 70, naquela estética dos anos 70. Ele não fazia questão nenhuma de se enquadrar, né? Mas ele é marginal no sentido que ele não é do eixo Rio-São Paulo. Nesse sentido, né? Quer dizer, e consegue ser um poeta que está na lista dos dez mais vendidos. Isso é uma coisa, em termos de poesia no Brasil, inacreditável. É, é um fenômeno mesmo, né? É um fenômeno. Mas um fenômeno que começa a nos fazer entendê-lo também, né? Porque você falou do amor pelo conhecimento que ele tinha já desde a infância, que no mosteiro fica uma coisa, né? Que justifica, inclusive, para ele estar lá. Por mais que depois ele perceba que não era o lugar dele e caia fora de lá, né? Esse amor pelo conhecimento, né? Vai nos dando a dimensão desse poeta que constrói uma erudição e não tem vergonha, medo de ser pop, né? Que traz também esse fenômeno que ele acabou sendo, né? Das pessoas, mesmo sem saber que é ele, dizerem coisas dele ou cantarem coisas dele, né? Ele me parece que está sempre com um pé lá e outro cá, né? Está no erudito, está no pop, está nessas contradições o tempo inteiro, né? O Paulo tinha uma curiosidade quase mórbida. Era uma curiosidade inacreditável. Meu primeiro contato com ele, eu nunca vou esquecer, eu levei a minha dissertação de mestrado, que é sobre o Carnaval da Bahia, foi o primeiro texto que se escreveu sobre o Carnaval, de cultura elétrica, etc. E eu levei na casa do Moraes Moreira, que ele estava hospedado lá, ele e a Alice. Ruiz, que era a mulher dele. O incômodo dele, ele queria que eu fosse embora a qualquer momento para ele deixar a tese, para ele poder ler. E ele o fez naquela noite. Quer dizer, eu saí de lá às tantas e ele atravessou a madrugada lendo. Tudo interessava a ele. Ele era um poeta de plantão. Isso é uma marca do Paulo de Mischke. E isso começa a entrar nesse folclore, né? Que não é um folclore, porque era verdade. Acho que ele estava sempre cheio de papéis embaixo do braço, que depois vão resultar no catatal, né? Esse catatal de folhas que você tem aí, que é uma obra importantíssima, em termos de literatura brasileira, né? E desse cara que está sempre envolto em papéis, querendo ler, querendo conhecer, né? Esse homem da cabeça e, ao mesmo tempo, o homem do corpo. A outra contradição, porque ele era um judoca. Exatamente. Ele era um judoca. Ele era um judoca. Men san, corpore san. O Lemischke, eu acho que vocês dois tocaram num ponto importante. Essa vontade de saber, essa obsessão pelo conhecimento, né? E que vai começar muito ali, voltando à história da infância, da adolescência, nessa curiosidade por línguas, né? Por aprender línguas, né? Quando você começa a querer aprender línguas, no caso dele, não é para viajar. Porque as primeiras línguas estrangeiras que ele começou a aprender, né? Foi o latim e o grego clássico, né? Então, assim, o que movia o interesse dele por aprender línguas é justamente essa busca por conhecimento, por saber, querer saber tudo, né? E aí, saber mais sobre as próprias palavras, né? Porque quando você vai buscar essas línguas que são raízes, né? Porque você quer realmente saber das palavras por dentro, por trás, por cima, por baixo e já ser poeta até nessa busca, né? A gente tem aqui a biografia O Bandido que Sabia Latim, né? Que é muito interessante esse nome do Toninho Vaz, né? E que é, pega o latim e traz o bandido, né? Que é interessante, uma pessoa simples pegou esse livro e disse assim, Bandido que Sabia Latim, então ele devia ter dinheiro. Achei muito interessante essa compreensão desse título. Mas a gente está vendo aqui, né? Ele vai para essas línguas para entender as palavras por dentro, né? E ao mesmo tempo, quando se escreve uma biografia, ele vira o bandido que sabia latim. Como é que a gente pode entender mais essa... Não seria a contradição, mas essa comunhão. Eu acho que a gente pode explicar isso pelo bachelard, eu acho um pouco. Porque é curioso, porque o Paulo, quer dizer, o senso comum, a maioria das pessoas, se interessa, vê as palavras pelo sentido primeiro, né? E o poeta, especialmente o Lemís, ele se interessava pelo sótão e pelo porão das palavras. Ele não via as palavras no seu rés do chão. Ele queria saber o que estava atrás das palavras, né? Então, por exemplo, um poema que eu acho que é bem marcante nisso é aquele da abertura da La Vie en Closé, né? Em que ele fala, ele vai pegando o conceito de janela e de porta e vai trabalhando em várias línguas, né? E mostrando essa coisa de que em window, que vem de vento e fresta, que vai dar em fenestra, que vai dar em fenêtre, né? Então, ele era uma coisa... Era um arquiteto das palavras, na verdade. E é interessante você falar no bachelard, porque ele era um filósofo que flertava com a poesia constantemente para construir esses conhecimentos que vão além, né? Esse além que fala dessa transcendência também, né? Desse zen. Então, ele constantemente nos desafia. A ponto, por exemplo, de ter esse outro livro aqui, que é a reunião de quatro biografias, que ele chama Vida. Exatamente. Cruz de Sousa, Trotsky, Baixô e Jesus Cristo. Olha a transcendência aí de novo, né? Por mais que o Jesus Cristo dele seja humano, até não poder mais, né? E aí você vê que é uma coisa plural, né? Ele é uma metralhadora geratória, né? E essas biografias poéticas, né? Exatamente. Que você vai vendo como é fascinante você entender a vida de uma pessoa através de um poeta como ele. O Cruz de Sousa, quando a gente fez o programa aqui, ele foi fundamental para eu ler, para entender o Cruz de Sousa, né? Muito complementar a cronologia, a poesia, aquilo tudo que a gente vê, né? E é esse mesmo poeta. Esse lado, vamos dizer assim, ensaístico do Leminski, eu acho que ajudou muito a ele popularizar, não só a poesia dele, né? Mas a popularizar a literatura. Ou seja, falar de literatura de uma forma que não fosse aprisionada no discurso acadêmico, né? Ou restrita apenas para poucos. Exatamente, restrita para poucos. Porque quando ele fala de Cruz de Sousa, ele fala de reggae, ele fala de Gilberto Gil, ele dá exemplos do blues norte-americano, fala de jazz. Mas, na realidade, ele está falando da cultura negra e do lugar que Cruz de Sousa ocupava no universo da cultura negra. No tempo dele, mas na perenidade, né? E projetando o Cruz de Sousa para o contemporâneo. E tem uma coisa que é... E numa linguagem simples, né? Deliciosa. E tem uma coisa que eu acho que é interessante, é que o Leminski, ele não se limita assim... Quer dizer, essa coisa que a gente falou da curiosidade dele, é o que o leva a dialogar com o Torquato, com o Gil, com o Caetano, com o Moraes Moreira. Ele não tem... E o Tamar Assunção. E o Tamar Assunção. Ele não tem fronteiras. Tudo é possível e tudo cabe. E, nesse sentido, o ensaio literário, ele passa uma rasteira, aquela coisa acadêmica, com o ovo na boca, o vovô cheio de citação, que ninguém tem forças para ler, né? A não ser os próprios acadêmicos. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado, andasse mais adiante. Carrega o peso da dor como se portasse medalhas. Uma coroa, um milhão de dólares ou coisas que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser minha última obra. A gente fecha esse bloco com essa poesia que vira letra de música, porque também ele foi um compositor, um letrista, né? Se interessou pela música a ponto de estudar também quase que obsessivamente a música para poder ir ainda mais longe com a sua obra. No próximo bloco. Não sai daí. A gente volta já. O Ciência e Letras está de volta conversando sobre Paulo Leminski. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Álvaro Marins e Fred Góes. Autores dessa antologia que eu mostrei agora no início desse bloco. E essa viagem pelo universo dele, depois eu quero saber também dessa parceria da música. Como é que é você mergulhar num universo tão fascinante e plural e selecionar? É sempre um desafio insano, né? Eu e Álvaro levamos uma surra. Eu posso confessar isso, porque é difícil, dá vontade de botar tudo. E sempre selecionar é uma coisa arbitrária e dificílima, né? Mas fascinante, por outro lado. E o Paulo, então, é um... E você lembra de algo assim, de alguma delas que... Eu sei, tem um poema que eu acho que eu posso ter amnésia ou Alzheimer, eu não vou esquecer. Que é a pure happiness, que eu acho que isso... Primeiro, fica universal, né? E esse conceito é um conceito que passa... Começa por happy, né? Então, a impossibilidade da eternidade, da felicidade. É o talvez do ser feliz, né? Esse flerte, que é importante a gente lembrar aqui também, com a poesia concreta, nos traz poesias que são fascinantes dessa dimensão que você diz, né? Uma frase, que é um poema que diz tanta coisa que você acha que dá para fazer uma tese. Ele abre uma sessão de poemas, né? Então, é super happiness. É, exatamente. O... Camiquase, né? Camiquase, né? O trocadilho sempre foi um alvo de muito interesse do Paulo Leminski, né? E, assim, toda a obra dele, ela vai estar, de alguma forma, dialogando com o trocadilho, né? Isso tem a ver com a questão da poesia, trabalhar sempre no campo da ambiguidade, né? Entre a palavra estável e a palavra instável. Qual é o significado, né? Se está no porão, ou se está no sótão, né? Ou se está na janela, né? E essa... Como ele sabia muitas línguas, né? Ele tinha a capacidade de fazer trocadilhos em língua portuguesa, mas de fazer trocadilhos utilizando mais de uma língua. O caso de... Perhaps, né? É. E eu mostrei aqui o Camiquase, que é com a figura dele mesmo, vestido com um kimono. Vestido com um kimono, aí tem Materesmefotemazermos... Eu não vou conseguir, claro, né? Termosfameo, trema... Ele vai dissecando Metaformose, né? Que também é o título deste livrinho precioso dele aqui, que é uma viagem pelo imaginário grego, que é Metaformose. Eu vou confessar uma coisa aqui que a gente não confessa. Eu tenho esse livro aqui desde Santa Maria, da década de 80. Isso foi me dar conta que era a Metaformose agora, que a gente vai lendo, vai passando pela palavra, né? E ele nos dá essa rasteira. Exatamente. E essa paixão pelas letras, pelas palavras, pelos sentidos, pelo Raikai. Pelo Raikai. Pelo Raikai. Que é... Há poemas dele que são muito curtos, como esse que está aqui atrás, né? Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. E essa coisa da metamorfose e da metamformose, acho que foi o primeiro poema dele quando ele estava, ainda foi publicado pelos concretos, né? Quando ele estava ainda muito ligado aos concretistas e que foi uma escola muito importante para ele e que depois ele também se liberta com muita elegância e com... Se liberta sem renegar. Sem renegar a nenhum momento, por exemplo, com muita elegância nesse sentido, não se torna contra, nem nada, muito pelo contrário. E muita gente foi ler os poemas, os concretistas, por causa do Paulo. Sim, sem dúvida. Acordei bemol. Tudo estava sustenido. Só o fazia. Só não fazia sentido. Ô, Leminski. Ai, daqueles que se amaram sem nenhuma briga, aqueles que deixaram que a mágoa nova virasse a chaga antiga. Ai, daqueles que se amaram sem saber que a má é pão feito em casa e que a pedra só não voa porque não quer. Não porque não tem asa. Também é bom trazer ele romântico, né? É. Trazer ele aqui. Trazer ele romântico e trazer, de alguma forma, filosófico. Filosófico. Porque a poesia do Leminski, ela se enquadra também nessa poesia que procura atingir não só o sentimento, né? Mas também o pensamento, né? Ela sempre tem algo de... Ela fala ao coração, mas fala também ao cérebro. Cérebro, exatamente. E fala talvez a esse que não está nem no coração nem no cérebro, mas essa possibilidade de transcendência, né? Então, assim, o pensar, pensar aqui e agora, mas pensar além. Olha, ele já veio antes dos neurocientistas que descobriram que está tudo misturado mesmo, Exato. Que a gente separava e... Não, está tudo misturado mesmo. Eu acho que ele faz o que na lírica do Camões, que o Camões diz, a distância entre intenção e gesto, eu acho que ele brinca com essa distância, né? Ele encurta, ele alonga entre o cérebro e o coração, eu acho que é o tempo inteiro. Essa tensão, né? Eu achei aqui o Per Happiness, estão mostrando, do outro lado tem Sol, Lua, porque só um de colocada no céu flutua, né? São essas dimensões do Leminski, que tem também os ensaios como a gente viu, tem romances, tem um livro chamado Gozo Absoluto, que são de contos recolhidos póstumamente. Ele tem muita produção, né? E tem as músicas, que a gente não pode deixar de jeito nenhum de falar aqui. Eu falei aqui, eu li aqui no final do bloco anterior, O Homem com uma Dor é muito mais elegante. Tem o Verdura, que é uma parceria que... Não é dele, é música e letra. Ah, é? É. Ah, eu achava que... É gravada para o Caetano. É gravada para o Caetano, mas é tudo dele, né? Que ele foi prender de violão, atenta a conta, machucava, sangrava. Estrasalhar os dedos para poder conseguir fazer. E vocês têm parceria também? E nós fizemos, eu, ele e o Moraes Moreira fizemos uma música em homenagem à Ângela Maria, né? E ele... E foi uma coisa muito prazerosa, porque ele era uma figura muito engraçada, inclusive, né? Mas uma graça rascante, né? Como toda a inteligência acaba fazendo com uma... Não era uma graça boba, não. Era barra pesada. E era tudo barra pesada. E citando o Caio Fernando de Abreu, a gente pode dizer que era uma fonte de energia inesgotável? Era. Inesgotável. É aquela coisa que eu disse que era o poeta de plantão, né? Então era uma coisa que ele... Poeta de plantão mesmo. Acho que é muito feliz isso que o Fred fala, porque, assim, se você imaginar a produção do Leminski, né? Nos variados campos, ele foi resenhista da Veja durante, pelo menos, um tempo, assim, que eu imagino que são uns três ou quatro anos, resenhista da Veja, que é semanal. Era, continua sendo semanal. Ele fazia resenha de poesia toda a edição da Veja durante o tempo. Escrevia ensaios, escrevia letra de música, escrevia romances, escrevia poemas e publicava muito, né? Fazia traduções, como esse Alfred já havia aqui, o Supermacho, que é uma gostosura daquela época, né? Que hoje em dia se... Tradução do francês, né? É. Tradução do inglês, né? Traduziu Beckett. Traduziu Beckett. É, e eu acho que, mais do que um tradutor, ele era o que os concretos dizem com felicidade, ele era um transcriador, né? Ele conseguia aclimatar para a cultura, para as diferentes culturas, o texto, a palavra. Ele não perdia essa coisa. E para isso, você precisa ser um grande conhecedor de ambas as línguas e como ele dá a raiz delas, né? Eu acho que isso... E o poeta, porque aí vem o conhecimento com a criação para fazer essa transcriação, que é dificílima mesmo, né? Mas o que eu estava falando desse negócio do poeta de plantão, entendeu? Plantão diurno e plantão noturno, né? Porque, por exemplo, quando eu também o conheci em Curitiba, né? Ele todo dia ia para um bar chamado Trem Azul e tocava. Ele era o músico da noite, entendeu? Tocava todos os dias. Nos intervalos dos sets, vamos dizer assim, fazia poemas nos guardanapos, né? Quando que ele escrevia os seus ensaios? Quando que ele escrevia os seus contos? Quando que ele fazia as suas traduções? Madrugada adentro, dia adentro, né? Poeta em... 24 horas. 24 horas. De plantão, né? Dentro de uma cidade chamada Curitiba, que ele tem aqui. Curitibas, conheço essa cidade como a palma da minha pica. Sei onde o palácio, sei onde a fonte fica. Só não sei da saudade, a fina flor que fabrica. Ser, eu sei. Quem sabe essa cidade me significa. E eu acho que é importantíssimo falar de Curitiba e da importância dele dentro dessa Curitiba de então, que fervilhava, né? E que tanto, você falou aquela coisa marginal por estar fora do eixo, mas as pessoas iam para Curitiba por causa dele. Assim como ele veio também, Solar da Fossa, ele passa pelo Solar da Fossa como tanta gente passa, né? Então, ele faz de Curitiba, ele bota Curitiba no mapa da poesia, da literatura, mostrando para quem ainda não sabe que o Brasil vai muito além do eixo. E, Renato, eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, que a homenagem que Curitiba presta ao Paulo. é uma pedreira, porque não se faz um monumento, não se faz uma escultura. Se dá o nome de uma pedreira, nada podia ser mais perfeito do que uma pedreira, porque ele era uma pedreira. E é uma pedreira belíssima, né? Belíssima. E é um lugar de cultura. É um lugar de cultura. É um lugar de cultura, de show. Não é uma sala escondida, uma biblioteca. Não, é uma pedreira. É um lugar onde circula gente. Que dá dimensões. Essas dimensões do Leminski, né? É, exatamente. O tempo inteiro falando de dimensões aqui que poderiam ser vários poetas, né? Os quais a gente está falando. Você está procurando uma preferida sua? Não, é essa relação de amor e ódio com a cidade, né? Porque durante essa reverência, ou melhor, essa compreensão do lugar que o Leminski ocupa na história de Curitiba, ela foi sendo construída aos poucos. Com certeza. No início, o Leminski era um pouco incompreendido, né? Bastante questionado. É porque a gente está falando também de um tempo de repressão. Exatamente. Vou usar uma palavra que, infelizmente, voltou. E de caretice, né? De caretice. Muito forte, muito grande. Provincianismo, né? Que foi violento também com ele e com as pessoas com quem ele trabalhava e criava, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que ele era também, além de ser um bandido que sabia latir, ele era também um indivíduo do seu tempo, da sua geração, né? Da contracultura, né? De transgredir certas normas num período, como o Renato falou, de muito fechamento político, cultural, etc. E tal. Então, assim, essa relação nem sempre foi tranquila da parte do Leminski com Curitiba e nem de Curitiba com o Leminski, né? E talvez eu possa ler um poema. Pode, só quero lembrar antes que ele nasceu em 24 de agosto de 44 e faleceu em 89, antes de completar 45 anos. Com 44 anos. Com 44 anos, né? Para a gente dar a dimensão de que tudo isso que a gente está falando foi numa breve vida de 44 anos. Vou te dar agora a leitura para encerramento do programa. Não falo tão bem quanto o Renato, né? Mas, essa relação. O Paulo Leminski é um cachorro louco que deve ser morto a pau, a pedra, a fogo, a pique. Senão, é bem capaz o filho da puta de fazer chover em nosso piquenique. Paulo Leminski, por Paulo Leminski, né? Essa pedreira cultural que fascina até hoje e que tem essa capacidade de ser erudito e pop e de como isso é importante para a nossa literatura, para a nossa cultura brasileira, né? Saber de que tudo é de todos. Portanto, mais Paulo Leminski. Salve, Leminski. Brigadíssimo pela presença de grava-se aqui conosco hoje. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço é eletrônico e é canal.fiocruz.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. A gente se vê no próximo programa. Tchau! 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 Tchau!